Confusão, pão. O pessoal lá foi abaixo, mas já voltou. Faz mal. Aquilo. Oh meu Deus! Enchi tempo para nada. Vou já meter lá barrando. Nível 2. Não jogo mais clash. Está bom. Você é que sabe. Eu dou o clash. Ok, eu meto isto aqui. Meu Deus! Para quieto. Vou até na minha torre. Bala fogo mesmo. Que engraçado que é. Perder a jogar clash. Eu não acredito, pão. O que é que eu fiz? Baixo, magro elétrico mesmo. Até que sabe jogar, então tem que ser contigo. Se não, já éramos. Ganga. E vai com boa. Até ao fim, até ao fim. Vamos dar um tipozinho disto. E assim isto. E bola de fogo. E vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai. Oh, o que é? Ganhámos. Tem meu twist assim, olha. Já era, já era, já era, já era. E agora a bau gigante. Eu tinha que proveste um bau gigante. E aí, a bau de prata, bem podre. A neta que está um bocadinho fraca. Né? Pessoal, bora rachar em mim os 300 subos no meu canal e no meu canal do ArtGamer. Bora, bora. Rachar 300 subos. Em ambos os canais. Vamos lá. Vamos com o Vasco. Vamos pedir ao Vasco. Rachar os 300 subos no canal do ArtGamer. Também. Passa aí no canal dele. Rachar mesmo 300 subos nos dois canais. Anda. Bora. Então, Vasco. Class, também um bocado. Só pode. Eu vou sair e entrar do Class. Tá bom, tá? Dois comentários. Qual é a coisa para fazer live? É a Mobisand Live. Não. Não acabou. É ela foi abaixo. Não sei porquê. Ela foi abaixo. De repente apareceu. Só a transmissão acabou e foi abaixo. Eu não gostei nada disso. O YouTube ficou meio bugado. Acho que menos que ainda estou em live. Transmitindo. Fogo. Deixa eu ver se estou em live, mas é. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver se estou em live, mas é. Deixa eu ver. É ela foi abaixo. Não sei porquê. Não, ainda estou em live, mas foi abaixo. Ela foi abaixo. É, deixa eu meter mais a isto, boys. Vamos jogar, bora. Bora! Queres que mude o deck? Não, ok, bora. Só vai. Só vai. Ai, não. Há um flash lá, ainda. Vamos lá. Partire os gajos todos. Coitados, coitados. Todos vai acabar a ter na mola. Na mola? Porquê que eu disse na mola? Rápido. Está bom. Já estou a ir. Rapidinho. Já estou a entrar. Cheguei. Pronto, já acertei. Pronto, vamos lá jogar. Vamos lá com os meus estudos. Coitados. Já era um. Coitados. Onde é que... Onde é que de... De maga elétrica e... Olha. Ô Neto. Não falhas agora? E a Neto também a falhar completamente. Coisa engraçada. E a Neto também a falhar. Eu gastei aqui, eu não acredito. E lá barrando. Anda, anda, anda. Não tenho. Não tenho a elexer. Não tenho a elexer. Não tenho a elexer. Rápido lá barrando. Lá barrando nível 2. Olha o combo. Maldito mago. E meu Deus. Mago elétrico nível 2. Rapaz. E agora nível 1. Tanto mago elétrico. Fogo já chegava. Ups. Ups, o Tanas. Não estou gostando nada da brincadeira. Mineiro é ser. Fogo. Eu não acredito, pá. Eu passava que íamos com eles todos. Sou o que jogo mal. Só posso. Eu jogo bem mal. Clash. Ainda possui uma princesa. Tronco. Precisa mesmo para bater na torre. Exercito de esqueletos. Não. Vasco. Estás aí? Ah tá, 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 tá. Ai, eu não acredito. Pelo amor da santa. Da santa Maria. Cheio de graça. Senhor, eu convosco. Imitações, vosso que estás no céu. Toma lá. Foi que os gatos também têm. Eu não percebo. Olhe para o jogo. Claro que é para o jogo, ô Vasco. Ouves a live. Olhas para o jogo. Vai lá para a escola. Exercito de esqueletos. Vamos atirar isto daqui. X, são. Isto é assim. E agora como é para me levar aquela torre? Meu Deus, já chega. Desses comos malucos. Ô moço. Já chegava. Foba. Cervos. A bandida não bate na torre, ou não? Não. Já éramos. Cheguei. Está bom. É só subscrever-se. Se és novo. Não, para quieto, pá. Vai lá buscar. Cervos. Não sei porque é que estou a usar cervos para a banda mineiro. Mas está a funcionar, acho eu. O maldito da torre inferno, ô Vasco. Isto já está a me irritar. Mas vamos ganhar. Tudo indica que sim. Por acaso, não. Tudo indica que não. Foba, vai lá buscar. E esta lá espera. E aí, eu não acredito. Dá um lit. Dá um lit. Ganhamos. Tomem, pá. Tomem ela lá, pá. Armaí. Foga aqui. Eu tenho ar de gama do meu lado. Ele sabe o que é jogando. Eu digo, vocês estão malucos. Vocês vão estar todos com o lit. Coitados. Bem fácil. Bem fácil, foi. Quase morreu de coração. Vou partir, pá. Vamos lá ver. Isto tem que estar bué top. Tens a cama eléctrica e gang de goblins. Bem fácil. Vamos lá. Vamos com eles todos. Eu acho que nem deixei like na minha própria live. Ok. Está lá barrando. Está balançado mesmo. É mar de cor. Magelo. Meu Deus. Zep. Bem jogado. Eu meto-o aí, cometo aqui, assim e assim. Corredor. Será que dá? Não. E aí. Lá barrando. O baixo de um torre inferno tem. Diz-me que sim. Que coisa feia. Tronco, 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 tronco. O que é que confusão? Está aí. Meu Deus. E o baixo? É pá, já foste. Ó, estou a rodar o tapete do nosso. Metes-te ou metes-te eu? Está bom. Vou meter isto assim e isto assim. Fogo. Não como-se gelo. Está bom. O que é que tu tens aí? Corredor? Bora, corredor mesmo. E a paz? E a fogo, pá. Estrega-me a vida. Por acaso não, mas pronto. Zep nisso. Não sei se bem-te o bola de fogo. Ih, vou falhar, vou falhar, vou falhar a bola de fogo. Já eras. Não falhei, que sorte. Ih, que sorte. Não falhei, por pura sorte. Fico completamente de sorte minha. Pronto, eu acho que foi o último a comentar, ok? Eu nem sei porque é que fiz isto. Olha, olha. Pois é, aquele não me defende. Já eras, já eras, meu amigo. Como é disso então? Só... Ih, meu Deus, mesmo burros. Amago. Ei, oba. Ei, oba, acho que não. Tramaste-nos. Falhou. Ainda por cima não nos vai levar a torre. Bem feita. Bem fácil. Bem podre. Vocês. Meu Deus. Que combo. Meu Deus. Ó, foi. Um M em cima de tudo mesmo. Bum. Não leva. Não leva. Não leva. Não leva. Não leva. Ganhamos. Bem fácil, bem fácil. Já eras, já eras. Duas coroas mesmo. Ah, por acaso só foi uma. Bem fácil. Não mesmo. Bem fácil. Bem fácil. Essa é muito fácil. Já se ganhamos. E só ganhámos por toda a causa. Mas pronto. Mas é só para doar. Quarto cá tem. Que chatos. Colégio. Morteiro. Pode aparecer aqui uma carta lendária toda bugada a custar 2 cêntimos. Vou sair 5 minutos. Ah, está-se bem. Não faz nada mal. O que é que eu achei que sou? Ia. 5 minutos para me tremar. Cary is na minha smurf. Eu vou deixar like, mas é na minha live também. Porque nem na minha própria live dou like. Eu sou mesmo burro. Ah, por acaso sou eu que dei like. Ok. Ainda continuo agora a ser mais burro. Deve. Pessoal, chamem os vossos amigos aí para a live. Ai, o meu... Chamem os vossos amigos para a live. Está-se. Uns likes. Aqui nesta. 15. Ah, está-se bem. É a minha última live. E o react já. É o meu vídeo com mais views. 134 views. Está bom. Chamem amigos. Para a live. Para eles se inscreverem. E chegámos mais depressa aos 300 subs. Está-se bem? Está bem. Está bem. Sorteio de lendárias. Está bem. Bora, colégios. Jogo atual. Está bom. Está bom. Está bom. Está bom. Está bom. Deixa eu ver quem é que está, amigos, meus online. Não mandem. Não, não quero batalhar. E eu vou perder fogo. Isto é que está bom e mal. Preparem-se. Vou ler eu a dizer mais da arena. Por acaso, eu nunca joguei com este tecano multiplayer, mas... Só joguei nos desafios, mas... Está-se bem. E o que é que eu vou começar? Com nada. Vou ter que começar para defender. Só pode. Uma bola de fogo. Olha, perfeito. Escoletos. Escoletos. Não, não erra. Eu vou deixar bater na torre. Não vai tirar assim nada de mais. É, para cá se tirou mais pontos. E o que é que... Oh, bebê dragão 2. Ai, é de fogo. Dragão infernal. Só podia. Eu panho sempre cais de dragão infernal. É a lendária que eu mais odeio apanhar. É essa e a lendária cabana. Não é assim? Aquela cabana de goblins. É essa a lendária que eu mais odeio apanhar. Isso, 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 para mim, ia ser uma carta lendária. Foda. Toda a gente usa. Toda a gente quer usar nesses, nos decks. Olha. Até ajudou mesmo. Troncozui. Eu andava à espera de esqueletos. Não, mas esqueletos mesmo assim. Não tem que ir ao mago. Eu não sei como estão os esqueletos no meio do mago. Está-se bem. A torre de eles não estão a... Não tenho quase vida. Tenho toda a vida. Quem há que achar que eu vou perder, meta aí eu nos comentários. É, eu vou perder. Eu por cima no multiplayer. Aí, ó. Alguém está-me a tramar. Não, não faz grande coisa. Não faz grande coisa. Eu vou até deixar aquilo avançar um bocadinho. Mago. Mago. Bye. 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 Bola de fogo em cima do dragão infernal. Maldito dragão infernal. Mas lava-os poops. Vamos bater na torre. Os lava-os poops até tiram bem. E a minha torre passou... Olha. Sou um lava-hound. É o que faz ter lava-hound e beleza. Fopo. Focaria. Pelo menos o meu vai com mais vida. Ai, que prefiro. O gajo também foi burro. Veio que eu tinha o tronco e me deu as arqueiras. E eu já levei a torre. Oh, meu Deus. Que jogador pro. Por acaso, não. É, mete aí. Mais isto. E corredor. Assim é da maneira que ficou ali. Eu quero é que o lava-hound no banho. Espera aí. Lava-hound. Eu quero é que pelo menos aquele banho. Ai. Morre. E por favor, eu ganho. Eu ganho. Eu ganho. Diz que eu ganho. Diz que eu ganho. Diz que eu ganho. Por favor. Não, não. Tudo aqui não passas, palhaço. De tronco. Oh, oh, oh. Ganhei, ganhei. Já não ganhava tanto tempo. Oh, até meti aqui uma bola de fogo. Ganhei. Vitória. E não tens foguete, bem não? E agora apanhei um susto a ver aquela bola de fogo. Ai, o bebê-dragão ia me tirar da torre. Ganhei. 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 Que sorte. Que sorte que eu tive. E o vasco? Estás-me ali, Luba. Transmitindo. Luba-lá, nível 2 é boi bom. Nível 1 até nem gosto, mas prontos. Será que é o vasco que assistiu? Tá-se. Não, por acaso não. Alguém que chame alguém para a live. Porque eu quero rapidamente chegar aos 300 subs. E se eu chegar aos 300 subs, também vou no canal do ArtGamer, que ele também está quase a chegar. ArtGamer. Ando lá. Passem lá no canal dele, também. O que é que eu faço agora? Não tenho dinheiro. Mandam-me uma mensagem ao Bongo. Estou coxando por nada. Diga alguém a like para os vossos amigos. Por favor. Para quem não é o meu sub. Porque se for o meu sub, eu acordo a saber. O cara é o sub. O cara é que vem para a minha live. Subzinhos. E não. Não podia vir mais um balão. Uma coisa. Eu queria participar. Alguém sabe como é que é o desafio do balão? O que é que... Se eu derais balões? Hum... Não terá mais nada de jeito. Alguém participou aí no desafio do balão? Está-se bem? Espera-me levar a copa e a raiz. Queres tentar ganhar algumas skins? Não, não quero ganhar skins nenhumas. Sai do vídeo do Tiagobski. É. Tenho aqui o telemóbulo ao meu lado. Para ver a live. Mas eu costumo ver os comentários aqui. Ok? Hum... Não tem ninguém na live. Deixa eu dar. Não preciso. Que alguém estivesse na live. Depois eu... É. Fico no outro live. Não teve ninguém. Quando a live acabou bem tudo. É. É justo. Hum... Muito injusto. Você tem 100 de desumos. Tenho 100. Horda de servos. Não. Impóssil. Eu não... Por acaso... Sem certinhas. Bem fixe. Bem podre. Divul... Hum... Um pouquinho com os nossos amigos. Muito rápido. Divulguem com os nossos amigos. Muito rápido. Não sei porque é que estou a fazer isto. Mas pronto. Sou bem retardada. Não é preciso de fazer isto. Mas é isto é que nos comentários. Anda lá. Divulguem por favor. Não sei o que é que é de fazer. Partida rápida. Está bem. Já está aí. Oh! Tem cemitério. Bora. Top. Cemitériozinho. Top. Eu até gosto de cemitério. Não começaste com cemitério não. Eu acho que tenho quase o mesmo deck que eu. Só que uso a cemitério. Espírito de fogo e assim. Eu não estou a gostar nada da brincadeira. Não. É alta a bola de fogo, mano. Perfeita. Essa bola. Eu estava aqui a gozar. É o meu aqui a gozar. E a bola de fogo a ser perfeita. Está-se bem. Não percebeu porque é que eu fiz aquilo. Mas pronto. Ui. 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 Corredor. Vai com a bola. Corredor. Vai com a bola. Vai marcar. Vai corredor. Vai corredor. Vai marcar o golo. Vai marcar o golo. Mete os coletes como é de tronco. Vê-las o trasor-se. Não vai me ter valquíria. Não tem escoletes. Não tem. Não tem cemitério. Usa cemitério também não. Por que é que eu tenho aqui isto a tapar? Para não beber. Dá-me. Mas que eu estou tirada à torre. Dá-me. Isso vai ser muito. É bom. Coitado do moço. Vai te levar com a mão. O que é? Não sei. Já eras. E o que é que eu vou fazer agora para ajudar? Onde é que foi este barulho? Foi Maria. Olha lá a Maria também. Sai. Não quero saber a ti. Não sei. Não sei. E aí ele veio uma torre. Fogo, pá. Deixa eu ver o que é que eu hoje vai meter. Lá vai. A Anitta está ainda um decão. Para que é que eu preciso meter outra coisa? Vai meter uma bola de fogo. Não chega, moço. Agora estou a bola de fogo. Agora sim. Vai chegar. Olha. Os dois também já nos levaram. Eu nem tinha notado. Eu não estou com grande atenção ao jogo. Por que? Vou tentar meter isto. Para defender. Mago. Ih. O que é que eu quero andar com o ombro? Está a hora de um corredor agora. Um corredor. Minha mão aí. Minha mão perfeita. Tenhamos três coroas. Tenhamos três coroas. Mas é lá então. Não tem ninguém na live. Quero dizer que já está. A live por bem deseja tem 34 minutos. Não tivesse a ir abaixar um bocado. Chama-se aí. Pá. Aqui senão eu não vou abaixo de outros. Alguém não quero que isso vá abaixo. Deixe-me a ver quantos subos é que eu tenho. Vamos lá ver os subos. Vamos lá ver os subos. Aqui. Aqui mesmo. Houve duas pessoas que se inscreveram. E não disseram nada. Porquê pessoas? Mas porquê pessoas? Porquê que não dizem? Também muito obrigado. Já agora pessoal. Tenho aqui. Não está ninguém na live. Não sei porquê que vou divulgar. Ah por acaso está lá uma pessoa. Obrigado. Mas essa pessoa. Por favor. Venha ao meu último vídeo. Ai a fogo. Outra vez. Venha ao meu último vídeo. É este aqui. E se inscreve. Neste canal. É o canal do Ruben. Ele tem nove subos. E deixe comentário. Ok? A dizer desafios. Está bom? Eu até vou meter aqui. A dizer Calixto. Aquilo. Sério. Está a fazer. Vou meter. Venha neste último vídeo. Ok? Oi. Oi. Calixto Clash. Hum. Diz um desafio. Fio. Me divulgue. Não. Está maluco. Está maluco. Só pode. Este parte super maluco. Eu não aceito. Está-se doelo. Cheguei. Vamos lá então. Artgamer. Bora. Clash. Está-se doelo. Vamos jogar. Vamos jogar. Vamos jogar. Rápido. Vamos jogar. Há tanta espera. Boquês de deck. Um bocado ganhei. Artgamer já está mesmo. Espetáculo. Já vamos comê-los todos mesmo. Assim mesmo assim. Cuidado. Vai ser logo 3 coroas. Vamos ganhar. Claro. Tens malha eletra. Que é a melhor lendária de todas. E ao lado da princesa também é boa. Corredor. Eu já jogo o meu tronco. Ai meu deus. Mal fome. Pão. Pronto aquelas já eram. Embaixo aquelas já eram. Não se preocupe. Tema. O que é que vamos jogar? Ai que sorte. Estamos a ter esqueletos já preparados. Eu já vou meter isto. Eu nem sei o que é que está ali. Ai está mal eletra. Muito lindo. Será que tem magia dentro dela? Não sei para que é que estou a cantar isto. A minha irmã é que ouvi isto. Estás irritado. Tem calma. Quando nós ganharmos tu ficas para... Isto é mal metido. Vou chorar. choras chorar 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 chorar. Eu preto isto. Mata a bomba. Acho que tu é que sabes. Rarar. Já eras, meu amigo. Quando eu meto ele lá para onde tu já eras, irrita-te. Eu não me preocupo contigo. Parece que está aí um teu amigo também a gozar só. Está maluco? Wargamer, estás maluco? Três mosqueteiras. Fogo, pá. É, mete o bala de fogo para eu não me irritar. Oh, meu Deus! Oh, Wargamer, tu és bem, da tola. Tenho, tenho. E a gola... Rapaz! Gola me peca! É só aguentar. É só aguentar, não se preocupe. Nope. Até sim, bala de fogo mesmo. Ah, ele fica ali. Coitado. É só aguentar isto. Zeb. Oh, 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 meu Deus! Da maneira que nós escolhamos isto. Basco, o que é que se passa contigo? Tu estás bem? Estás a embater os meus comentários? Eu vou-te... eu vou-te denunciar. Artgamer, vou-te denunciar. Artgamer, vou-te denunciar. Estás... Estás maluco? Agarra aí a RTB, ó. Tia. Oh, Basco, tu vais ser maluco. Para o outro lado. Por favor. Oh, Basco, está tudo bem contigo? Basco, responda aí nos comentários. Está tudo bem contigo? É que... está mesmo? Que se tiver a visa? Acho mesmo que eu te vou-te denunciar. Estás maluco? Estás a jogar comigo, eu não te vou-te denunciar. Mas, por favor... Estás a embater os meus comentários? O que é que se passa contigo? Estás aí a fugir, Guilherme? Magoelétrico, na Montanha do Porco. Olha, olha, tu já conheces bem esta arena. Boa sorte. Ai, eu meti a minha câmara. Não, câmara. Não quero. É. Estou a escrever ao acaso. Tá bom. Faz mal. Ah, que lindo. Como é que nós vamos entender isto? Estou a vir ver mesmo. Deve de ser. Exercício de coletivo mesmo. Coitados. Demolido. Esquece o que eu disse. Olha, e vai ficar naquilo? Em vez de ficar naquilo? Tá bom. Não acredito. Conseguimos defender. Estou a escrever ao acaso. Só porque sim. Tá bom. Faz mal. Há invadir a minha live. Estou a gozar. Metei lava a hand cá atrás. Está-se bem? Eu sou mesmo para os gays aprenderem a jogar. Nós ainda não terámos vida à torre. Nota nisso. É, defende tudo. E isso já defendeu. Agora já me defende. Rapaz. Coitado do moço. Rapaz. Coitado do moço. Rapaz. Coitado do moço. Rapaz. Coitado do moço. Eu não acredito. A sério, eu acabei de fazer aquilo. Porquê que eu fiz aquilo? Mas já vamos! Ale, 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 ale. Vasco, ale. És tu que fazes tudo. Eu não faço nada. Mas lava a hand é meu, então eu também tenho um bocado de mérito. Achou. Mas és tu que defendes, por não estou defendeiro. É. A maneira que eu estou a jogar devia estar na arenda lendária. É. Se eu estou a jogar assim e estou a jogar bem, imagino tu. Eu estava na arenda lendária. Estavas na Liga Maior Campeão. Ia, fogo. Um dos esqueletos. Ah, tá bom. É mesmo assim, ó. A lava a hand avançada. Ah, preferes ir para a esquerda? Não sabia. Para a direita, não sabia. Desculpa. Ah, o que é que está a passar ali? Ah, mas é para trás. Opa. Vou ficar farto. É, usa tu que eu estou a ficar enervado. Pronto, já tens que ler. Que cômoda morta. Pelo menos a peca já era. Eu não acredito. A minha sorte é que a peca não sobreviveu. Porque se ela sobrevivesse, nós éramos demolidos. Vem jogar, Eduardo Gamers. Eu vou meter assim o lava a hand e já está a ganhar. Está a nada. Esquece o que eu disse. Que sorte. Ele tem jogado mal o barrilo. Ganhámos. Vem podre. Vem podre. João Leal. Fuego. Vem podre. Fácil. Claro. Sempre fácil isto. Vem podre. Fuego. As vezes pulo-se ao like. Estou gostando. Estou gostando. Oh, 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 oh. Lá para onde? Oh, João Filipe. Estás malucos? Já nem sei. Que lendários é que tu tens. Já não jogo com trigo. Vamos lá. Hora de gamers. Vamos lá então. Anda. Ah, era. Mais uns. Ah, era na lendária. E o Tonas. Fogo. Eu vou ficar com a stack para sempre. Oh, veja. Quando eu tiver a maga laser aqui e isso. Veja se eu tiver. Deu a parte saída. Olha. Ativa o mesmo. Estás a brincar com a minha cara? Fogo ao Vasco. Pronto. Perdi a vontade de jogar. Foi no troll. Perdi a vontade de jogar ao Vasco. Ativaste a torre do rei. Já estamos tramados. Fogo ao Vasco. Isto faz-se. Vamos já. Eu quero lá saber agora deste. Vamos já, mas é outro. Ah, está bem. Tu ainda insistes? Vamos lá então. Vamos tentar. Vamos lá então. Corredor. Vou ter isto aqui. Só mesmo para ativar o resto. Só mesmo para ativar o resto. Falta para ativar mais um bocado, sabes? Tu estás a brincar? Ai, é sorte tu. Que sorte. Ai, o que é isto, pá? Vamos para ver. Ai, eu não acredito, pá. Olha, o Vasco. Eu não tenho clone, sabes? Nem túnel. Obrigado. Nada. Nós estamos no troll, não parece? Oh. Até nos deixamos levar. Se não chegássemos a certo, tu és bem... É bem podre. Lava a anda. Eu sei. Adivinha. Eu tinha um baú mágico. E dois baús grátis. Peguei no baú mágico e não saiu nada. Vou abrir o baú grátis. É milendária. É. É. É justo. Ha 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 ha. Vai grusar com o outro. Agora é para jogar a sério ao Vasco. Bebinho podre. Pois é. Lava a anda. Por que é que eu já tinha... Já tinha... Já tinha dito isso. Mas sempre dá-me um bocadinho de jeito. Dá sempre para tirar um... Um dama a digitar a torre. Corredor. Corredor. Cervos. Tronco já mesmo a seguir. Para nada, Vasco. Foi o mesmo para ativar a torre. Outra vez. Mas não foi do rei desta vez. Ele chora. E o Vasco chora. 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 Coitadinho do Vasco. Do Vasco. Do Vasco. Do Vasco. Coitadinho do Vasco. O Zé Ponte. Morou-o. Pronto. Eu li uma travada ao Zé Ponte. Já éramos. Bem fácil pois. Olha. Ora bem fácil. Não é muito fácil não. Eu não acredito. Vamos perder dois seguidos. Isto não estava nos planos. De jogar de Barbos de Alito. Foi. Comecei a jogar mal de repente. Pronto. A minha neta pegou. Quando sai o vídeo. De irritar a Luana. É. A Luana não está em casa. A Luana não está em casa. Mas provavelmente domingo. Segunda. Sai vídeo. A irritar um jogador de GTA. Porque ela deve ir como botada. Jogar GTA. Que ela foi de férias. Para a mãe. Está-se. Foi um vídeo que também deu feedback. Foi esse e foi o. Riates. Foi o vídeo que deram mais feedback. No meu canal. Ó Vasco. Estás a trollar com isto? Não estás? Olha. Parece que adivinhou. Não. 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 Eu vou tentar gravar sempre um diazito assim Esta live ainda tem mais ou menos feedback Já vou, já, está a ter comentários, está a ter tudo Prontos, é, está-se bem artgamer Tu é que sabes, queres perder, queres perder Era um mundo lindo, e ganhamos, acho eu Era bom se ganhássemos Olha, levamos uma torre Olha que top Pois, e agora para defender isto, eu não tenho mais nada Ah, éramos basco O quê? O quê? Aguenta, só aguenta Não, já éramos Está-se bem, pá Eu não sabia que ele tinha bola a fogo, mas pronto Vou com a conta secundária para os baús Eu não sei se sou teu amigo na conta secundária Ah, pois, nesta conta acho que não Porque eu não estou no meu telemóvel Estou no telemóvel da minha mãe É, o meu telemóvel é tão bem podre Que nem sou amigo da minha mãe Que nem estou na minha mãe Eu não sei se sou teu amigo Deixa eu ver Aqui com o Gamer Tihihihihui Nope, não sou teu amigo Falta vindo para o Supermágico Ainda não vai tu sozinho, pá Eu fica aqui a jogar Eu, por acaso, olha Vou ver uma coisa Tenho aqui o telemóvel Então vou ver lá. Vai jogar-me tu? Vou aqui ao Estetis Royal. Já não vou há algum tempo. Eu acho que tenho um braço gigante. Eu logo ao Face. Ah, está bem, logo. Mas o meu Facebook é o da minha mãe. Ah, bom? Este Facebook é o da minha mãe, não é o meu? Nem sou amigo de João Filipe, quanto mais? Deixe-me pedir à minha mãe amizade, está a sua? Deixa eu abrir agora o meu hashtag. Eu já nem sei o meu hashtag, quanto mais. Esqueci-me completamente. Eu já sabia. Olha, está numa vaga louca. Hashtag. Oito. Aí não aparece. Já pedi. Com a secundária, vai. Diz-te-me assim. Eu vou ao colégio, vou ver o que é que tu fizeste. Eu vou ao Estetis no telemóvel. Sim. Estou a gravar ainda? Ainda estou. Estou a tomar isto, não é? Já arrumo. Eu já acabo. Está bom. Eu já acabo. Estou a brincar com isso. Acho que é 25 do telemóvel. Está bem? Não, não. Pois é, já se lendo. Estou tromado. Já estou a fazer o gol. Vamos ver a duridão. Estou a brincar com isso. Estou a brincar com isso. Estou a brincar. Mas estou difícil, eis lá. Está bem. Posso ficar por aqui então, a live? É só na rica. Espero que vocês tenham gostado. A live vai ficar por aqui. Beijo-vos na outra dia. E tchau. Sim.